A notícia agora é o duplo homicídio na área rural de Simonésia, onde a polícia militar procura um homem apontado de matar essa mulher e essa moça que você vê na foto. As duas foram encontradas mortas dentro de uma casa na tarde da última terça-feira. Elas são mãe e filha. E para piorar a situação do suspeito, a mulher estava grávida de cinco meses. Sobre esse caso, a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que está por dentro de todos os detalhes desse caso. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, este caso vem do distrito de São Simão do Rio Preto. Foram moradores quem encontraram Vanessa da Silva Pereira, de 35 anos, morta no quintal de casa. E a filha dela, Raiane Vitória Pereira Mota, de 15 anos, morta dentro da residência. Segundo informações da polícia militar, mãe e filha podem ter sido mortas amachadadas. O principal suspeito é um homem de 44 anos que mantinha um relacionamento com a Vanessa. Vanessa estava grávida de cinco meses. As apurações policiais apontam que o casal tiveram a discussão uma noite antes do crime. O tenente da polícia militar, George Werner, atuou nesta ocorrência e está conosco no MG Record para dar outros detalhes. Vamos acompanhar. A mãe, né, uma senhora, estava caída, né, com golpes, traumatismo na cabeça, né, e também a sua filha de 15 anos. E apurou-se também que a mãe estava grávida, né, de cinco meses, era gestante, estava com cinco meses. E próximo ao local do crime, foi encontrado lá um machado, né, que a gente acredita que foi o instrumento utilizado pelo autor, que é o principal suspeito, é o ex-companheiro, né, o ex-amásio, para estar cometendo esse grave crime. Nós apuramos lá que eles estavam em desentendimento, né, havia um desentendimento entre o casal e teria voltado lá, ido lá na manhã para tentar reatar esse relacionamento. E teria tido esse desentendimento, esse autor foi, né, esse principal suspeito, cometeu esse bárbaro crime, né. Saulo, a polícia militar ainda informou que este suspeito já responde um processo por homicídio e também por violência doméstica. Até o início desta edição, ele não havia sido encontrado. E qualquer informação que leve ao paradeiro a este homem de 44 anos, pode ser repassada pelos canais de denúncias. 181, que é o Disque Denúncia, e 190, que é o da Polícia Militar. Eu volto com você, Saulo.